Rei Davi no boxe, faltando colocação apenas lá por fora para o El Chino número 9. Está na frente do starting gate, ele que joga em verga farda tricolor de Carlos Antônio Platzec. Vai chegando de real El Chino. Vai ficando tudo pronto para a partida. Oitavo páreo do programa. El Chino, Dash Time, Unanimous. Tudo pronto? Talvez agora. Atenção. Foi dada a partida para o oitavo páreo. O T-Mostrain, Hotel Four Seasons. Lá por fora o El Chino, vários competidores buscam a primeira. O El Chino lá por fora foi quem tomou a primeira colocação. Vai levrando 2 e 3 de vantagem. Por dentro o Rei Davi por fora, Hotel Four Seasons lutando pela segunda. O T-Mostrain tomou a quarta colocação. O T-Mostrain em quinto. Jeca do Mato em sexto. Angus em sétimo. Desenuated Driver oitavo. Unanimous em nono. Eles pisaram a seta dos oitocentos. O El Chino segue mandando no páreo. Ele mantém dois corpos de vantagem. Hotel Four Seasons em segundo. Lá por fora, Dash Time ganhando o terreno. Vai lutando com o Rei Davi pela terceira. Contorna a curva de chegada. Entram pela reta final. Lá por dentro o El Chino segue ponteando. Ele mantém um corpo de luz de vantagem. Avança a Caporfora até o Four Seasons. E luta com o Rei Davi pela segunda colocação. Com o Caporfora o Angus. Com boa ação na luta pela terceira. Na ponta lá por dentro o El Chino. Ele manda no páreo. Mantém dois e três de vantagem. O Angus avança a Caporfora. Avança até o Four Seasons. E tenta descontar na luta pela primeira colocação. O El Chino ponteia. Parando um pouquinho. Avança por fora o Angus. Tenta a segunda. E avança até o Four Seasons sobre o ponteiro. O Angus agora avança por fora. Vem tentar a primeira e vai dominando. Alivrando o corpo inteiro. Cruzam a faixa final. Angus até o Four Seasons. Depois El Chino ou Unânimos até os demais. Vamos aguardar o placar. Direção milimétrica do Marcelinho Almeida. No número um, Angus. É isso aí, Tiagão. Rateio final de R$ 3, abril a R$ 4. Rateio altíssimo. A gente viu.